Fala, galera! Buenas, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Alveres, churrasqueiro. Estou na loja da SG aqui na Expo Inter. A SG está trazendo uma baita novidade para vocês. Na compra dessa damasco pena ou nesse cepo churrasqueiro, você ganha um passeio de helicóptero panorâmico. Então não perca tempo, venha para cá, para a loja, para conhecer esses produtos e para adquirir esse passeio. Então vem comigo que eu vou te mostrar bem de perto. Pessoal, estou só esperando a Jéssica Weber da Record para nós fazermos um passeio panorâmico na Expo Inter 2023. Galera, vai ser uma loucura, vai ser uma aventura, vai ser surreal esse passeio de helicóptero. Olha só quem é que está chegando! Nervosa? Eu estou um pouco, nós dois estamos... Nunca andei de helicóptero. Estou muito nervosa, não sei.